Vambora! Eden Streak e Run49, vamos para o Blue Baby. Tá, começamos com... Olha, cabelo bonito! Começamos com a incrível Brinson de cocô e uma tesoura que não faz quase nada. Cara, tem quatro pedras com moeda e uma pedra marcada, velho. Zero a dez. Qual a chance eu não consegui nenhuma bomba? Ai! Alan Graf mandou cinco reais. Foi o que deu para ajudar no momento. Tamo junto. Que isso, valeu, mano. É nóis, velho. Pelo cincão. Será que ele... O professor Girafales falou mó alto, né, velho? Por isso que ele tá bravo, mano. Valeu, Valorção. Ajuda muito já, mano. Chat, não tem uma bomba. Ah, obrigado, Edmundo. Obrigado. Nossa, nem para me dar outra tesoura, pelo menos, né, que faz eu voar, não. Não dá essa tesoura porcaria. Obrigado. Tem nem nada para eu comprar ali, incrível. É isso, né? É isso que eu mereço. Ver um monte de coisa e não poder ter nada, né? Triste. É que ele tomou uma chica de café, cara. Esse café aí estava batizado. Ah, mentira. Que o bagulho sai pela cabeça. Não faz nem sentido. Só que é melhor de controlar, né? Cara, na moral, cara, que eu vou perder... Mano, uma pedra marcada, quatro pedras com moeda, velho. Incrível. Ah, é só me dar uma bomba se eu tivesse ganhado do boss em menos de um minuto. Tá bom, né? Vambora. Triste. Um item que eu gosto de pegar é o Rock Bottom, mas nunca vem. Um item que eu gosto de pegar é o Rock Bottom, mas nunca vem. Um item que eu gosto de pegar é o Rock Bottom, mas nunca vem. Acertou, não? Tá. Vamos aí, rapidinho. Tá descreta? Tá descreta? Pra gente entrar por aqui Pô, nem pra explodir a fogueira essa bomba serviu, mano Temos um incrível Caraca, era incrível mesmo Bom, aqui acabou, né? Hoje é dia Já tô sentindo que hoje é dia, né? Caraca, um deles voou muito longe, vocês viram? Hoje é dia, mano Não tem nada ali que presta Nossa, mas tá faltando um cheers up aqui, né? É nessa velocidade que a gente ataca Não tem nada ali, né? Não tem nada ali, né? Não tem nada ali, né? Cara, quando você para o corpo da cabeça O cocô sai pela cabeça Como assim, mano? Mas ele para um centímetro do bagulho Quero, quero É... Vambora Fica para a tenta de Blue Baby Ah, o tenta de Blue Baby já é forte, naturalmente É usar os cocôs Que frase boa fora de contexto Ué, mas... Mas na verdade... Cara, sabe o que eu preciso? Eu preciso de algum jeito Calma aí De marcar coisas Tipo... Na Twitch Tinha um... Tinha um botão Que você marcava E aí quando você terminava a live Você podia marcar, né? Quando você terminava a live Você via os momentos da live Que você marcou Eu quero começar a fazer Transformar mais Partes da live Em short Sabe? Esses conteúdos verticais Só que eu preciso de alguma coisa Que eu apertasse o botão E marcasse, sabe? O tempo da live Ou o YouTube Ou... Não sei Talvez no programa de live Tenha algum jeito De fazer isso De forma fácil Quero transformar as coisas Sei lá, malucas Que a gente fala na live Em cortes, sabe? Eu usava isso bastante Na Twitch Depois vou procurar Um jeito de fazer isso Um trato com o moderador Ah, mas aí Você tá pedindo demais, né, velho? Ei, força uma ajudinha Para o meu YouTuber favorito É, Christopher Vão pelos 10 reais Mano, é nóis Mal ter dinheiro Pra me sustentar Se quer que eu contrate alguém Como, mano? Ai... Ai... Acho que isso aqui é melhor Acho que não deve ser muito difícil De fazer isso Meu Deus Meu Deus Nada O que a tesoura faz Separa o corpo da cabeça Aí o corpo fica saindo Umas lágrimas Como se estivesse sangrando Eu não quero alabaster Putz, mas eu tenho 3 moedas, velho Porque eu acabei de gastar Calma aí Fica aí por enquanto Umas lágrimas Não Por que eu vou quebrar? Não sei Só pra passar a vontade Aquele cogumelo é bom, né O ruim é que ele vai reduzir Um pouco o meu dano, né Mas é muito Tears up E eu não Não vale a pena mudar Fica parado aí Vambora Valor, Keeper Até mais, mano Cara, aqui é só a gente pegar um pouco mais de vida Um pouco mais de dano E acabou, velho Esse section já carrega nós Tá, aqui vai dar mais uma chave A gente abre esse Que vai dar mais chave Cara, não sei, velho Tem uns vídeos Basicamente de vídeo Porque tem vídeos Que eu vejo de gente reagindo Que eu falo Cara, eu podia estar assistindo esse vídeo Gravando e reagindo E postar, né Tipo Tem uns vídeos, sei lá Meio que de curiosidade Sei lá Uns cara vai na cidade Provavelmente se algum Você já vir, sei lá Cidade onde tem, tipo 60% da população É obesa E fuma E tem uma cidade Que tem outra cidade Que é, sei lá 5 mil metros Acima do mar E aí a pessoa passa mal Sei lá Tem uns vídeos de curiosidade Eu gosto de assistir os vídeos do Felca Meio maluco Talvez o Felca Arranque a memorização do vídeo Mas eu gosto de assistir o vídeo do Felca Não sei Coisas assim Memes de Isaac Mas memes de Isaac Não tem muito, né Memes de Isaac Fica mais pra aqui mesmo 60% é porque Fico jogando o LOL Fica estressado Calma Não sei porque ainda jogo o LOL Pô LOL em 2024, velho Então Eu odeio Eu não gosto de assistir nada de comida Não tenho interesse nenhum Masterchef, nada Tem muita coisa Que é clássica De pessoas que reagem Que eu não gosto Aqueles caras Eu não sou muito fã Eu assisto Acho que eu assisto dois Mas não sou muito fã Por isso que eu Por isso que eu até hoje Não Não gravei nada Muito de react Porque muitos vídeos Que a galera gosta Eu gosto de os Essas casas milionárias Que as pessoas Que os corretores apresentam Isso eu gosto Ai Ai Eu não sei Talvez eu faça um misto de react Com notícias Tipo os vídeos Que o David Jones faz Que ele faz umas notícias E tal Talvez É Não tenho dinheiro Cara Que andar vazio Velho Pelo amor de Deus Dois Mano Falei Não 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 Nem Não Tá bom, vambora, né? Cara, me manda pelo... Me marca no Twitter lá e me manda uma DM Ou me manda uma DM no Discord Nossa, 72 e meio Eu não tive nada, mano É verdade, né? O LOL lançou algum modo PVE, né? Eu vi que tinha uma galera jogando Tipo Vampire Eles lançaram só uns 4 anos atrasados, né? Mentira, Vampire é o quê? 2 anos atrás? Vampire é pandemia também, né? 1 ano atrás Ai O nome desse modo é a estátua de pedra? Putz, eu não sei, velho E se é a estátua de pedra que me segue? Tem que olhar depois, não sei o nome de cor Caraca, eu peguei 8 moedas Eu ganhei uma bomba só Ah, esse trincas meu tá furado, hein? Aê O que? Pô, precisava cair embaixo mesmo? Olha se não é o saco do Keeper Sempre bom o saco... Vou empurrar a bomba sem querer Sempre bom o saco do Keeper Quero 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 A gente usa isso Pega a bateria Usa essa carta pra não usar Pega isso Boa Saco do Keeper Toda vez que você gasta dinheiro Comprando alguma coisa Você ganha uns status aleatórios Cara, ficou uma sala lá atrás Você vai me dizer que aquela sala lá atrás É onde tá minha sala de item, velho Cara, e pior que é Ah, lá vamos nós, velho Lá vamos nós A sala lá em Nárnia É onde tá minha 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 sala de item Tem que expiar Ai, solte pra mim Eu queria, peraí, isso que eu queria Quero Obrigado, obrigado pela saúde Ai Pô, vambora, né Esse andar é enorme Uma cara de super secreto aqui Por que que eu peguei agora, né Não adianta eu pego depois Nenhum dos dois é muito útil Tá, vambora Tá, ensaiando pro Blue Baby, né Tá safe Outro coração eterno? Quantos anos você tem? Ah, tem um vídeo meu Respondendo perguntas lá, velho Por que que é o dois itens da sala do boss? Porque eu tô de more options Aquele quadrado ali com ponto e rogação Aí o boss aparece dois itens Você escolhe um deles Até deixa eu falar alguma coisa Que eu esqueci Quero Explode você Explode você Explode você Um coraçãozinho Eu já vou pegar Ai Não era pra soltar essa Brinson Tá Caraca Eu tô com 14 moedas 14 bombas E 14 chaves Qual a chance? E hoje é dia 14 Do mês 14 E 2014 Olha só que coincidência absurda Tá Não quero numa Dá licença Eu não quero essas pílulas Sai do meio Já sonhou com Isaac? Cara, acho que não, mano É dificilmente eu sonho Algo Normalmente meus sonhos É uma mistura de coisas Meus sonhos não são muito claros Normalmente meu sonho É uma mistura de vida real Tipo, quando eu tava jogando Elden Ring Eu já sonhei uma mistura de vida real Só que era tipo uma vida real com Elden Ring Eu não sei explicar Normalmente meu sonho Sempre coisa com a vida real Mas meio malucas Meus sonhos são sempre meio subjetivos Assim Eu tô sonhando um negócio De boa Aí de repente Muda pra outra coisa Totalmente diferente Aí eu me toco Caraca Mudou pra esse lugar Porque esse lugar É o lugar Sei lá Uma parte do mapa Elden Ring Não sei Normalmente meus sonhos São tudo misturados Joguei um pouco da DLC só Não terminei Vou falar com isso Porque o seu canal É o vídeo da sala 100% vermelha Aquele vídeo foi da hora Nossa, aquele vídeo demorou muito tempo Aquele vídeo foi legal Caraca Mas essa loja tava longe, hein? Quero 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 Mas ultimamente não tenho sonhado nada. Pelo menos eu acordo e não lembro dos meus sonhos. Normalmente eu tenho um período que eu sonho muito. Sei lá, tipo, às vezes eu fico uma, duas semanas seguidas sonhando toda noite. E aí eu fico vários... Por muito tempo sem sonhar nada. Ou eu acordo e não lembro do meu sonho. Normalmente eu vario entre essas duas coisas. Tá, termino pelo Blue Baby. De novo ali o Delirium. Vambora. Posso ter uma pergunta que parece que eu vivi na caverna há quatro anos. Passa. Qual pergunta é? É, tô curioso agora. Meu ouvido melhorou. Caraca, faz tempo isso, hein? Não. Mas não me incomoda nada. Basicamente eu já acostumei. Não afeta em nada a minha vida hoje em dia. Ai. Não tem por que explodir a pedra com dinheiro agora, né? Rod Puppy. Não enxergo. Meu Deus. Caraca, ela não... Aê. Não queria se acalmar. Ela já está atacando. Depois que ela mata uma quantidade de bichos, ela enlouquece. Ela fica mais forte, mas ela me ataca também. Cara, eu não lembro quanto o YouTube come. É 30%? Eu acho que o YouTube come 30%. Se eu não me engano... Se eu não me engano, é 30%. Assim, considera-se a Twitch era 50% mais impostos. Eu acho que o YouTube é 30% só. Pelo amor de... Ai, pelo amor de Deus. O Edmund acho que eu sou outra roxa de ficar aqui, né? Pra sempre. Caraca, o Liu Deliria esse tempo todo que eu estou com ele, ele virou o íncubo só agora. É... Marbles? Não tem nada que eu queira. A 30% é o padrão. Explode. Usar Audes em você. Agora, meu amigo, dá um negócio incrível aí. É absurdo. Tá, ele não me deu absolutamente nada. Cara, eu comecei a usar o webcam mais ou menos quando o Repentance lançou. Em 2011... Em 2011, não. Em 2021. Eu acho que foi em 2021. Se eu não me engano. Na minha cabeça faz, tipo... Dá a impressão que sempre eu usei, velho. É bizarro. Qual a melhor runa? Cara, depende do propósito. Algis e era. É o Repentance é de 2021. Não tem nada aqui. Ele não tinha virado ele como você pegou ele? Não lembro mais. De novo, em todos os caminhos, menos o certo. Ai. Ai. Amo, menino, bem. Gente, se andar não acaba, não. Bora. Bora. Ai. Ele spawnou o olho na minha cabeça, velho. Eu tenho que colocar a cabeça no meio, né? Ai. Eu não vou pro rush. Pô, eu perdi mais um pacto de 70 e poucos. Aproveita e fazer o delírio. Deus me livre. Não fala nenhum bagulho desse, nem de brincadeira. Eu não quero ver a cara do delírio, não, mano. Ai. Meu Deus, mas toda vez esses bichos, velho. Eu sou fácil tomei na diagonal. Tem um terceiro ali? Tem, né? Meu Deus. Eu não vou te preocupar porque eu tá brava. Bate nos outros aí, Blood Pup. Eu não. Meu Deus do céu. Cara, toda vez... Mano. Ih, tá presa, velho. Se ferrou. Se ferrou, ficou presa. Não. Essa tesoura não faz voar. Essa tesoura é meio inútil. Pode aparecer aí, viu? Eu tô esperando. Ah, tenho a menor ideia. Quanto tempo eu tenho que saber o que cada item faz. Mas por que cadeirante, velho? Como assim, velho? Ah, não. Andei até aqui pra nada. Tem nada aí, salve. Acordei aqui até aqui pra nada mesmo. Não tem nada aqui. Essa aqui é a melhor. Caraca, eu vou fazer esse andar inteiro sem querer, mano. Mano, era um pouco óbvio que eu não tinha mais nada pra aqui embaixo. Meu Deus, eu vi esse cosplay de Majin Buu, velho. Mano, que coisa aleatória, velho. Por quê? Do nada. Ai. Caraca, cara. Eu fiz o andar inteiro, mano. E eu só queria achar o boss. Toma. Aqui já foi. Não, eu não vou pro delírio. É, eu tô até medo de falar o nome dela e ela não processar, velho. Sim, eu tô de Gup's Tale. Por isso tá aparecendo tanto baú. Oh Deus Ah, eu não vou craftar nada A essa altura do jogo não, velho Já acabou a run, já Oxe, que barulho foi esse De eu ganhar no algo Meu Deus, o tamanho da blood pump, cara Foi o barulho, foi ela evoluindo Meu Deus, velho Fecha, a blood pump não tá bem A blood pump não tá bem, mano Olha o dano que ela dá, velho Deixa esse bicho parar quieto pra ele ver Olha, olha isso, velho Ela devora tudo, mano Sai, cara, para quieto, cara Voz insuportável, mano Pelo amor de Deus Olha Eu tinha visto esse baú, viu, Edmundo Caraca, cara Mano Achar ela, dá pra ela carregar uma run inteira, né, velho Qualquer hora eu vou fazer isso, velho Olha Ah, ela ficou com medo Boa Nossa, já comeu dois ali Ai Calma, aqui tem muito bicho Não vai dar certo, não Tá Pega ele, pega ele, pega ele, pega ele Mas aí Ela não consegue pegar ele Talvez agora ela consiga GG Caraca, ela dá muito dano, velho Caraca Uh-uh Uh-uh Obrigado.